Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, professora do terceiro ano do Ensino Fundamental e a nossa aula hoje é História. O que vamos ver na aula de hoje? Nosso país, no caso Brasil, como viviam os indígenas no passado, a chegada dos portugueses no Brasil, as mudanças no Brasil, como os indígenas vivem hoje, a mão de obra escrava e a vinda de outros povos. Nosso país, sabendo a importância da família, do bairro, da escola, do campo e da cidade, vamos entender como foi formado o nosso país. Os primeiros grupos que habitaram o território que hoje chamamos de Brasil eram constituídos de povos indígenas espalhados por toda a extensão. Até o ano de 1500, os indígenas viviam em aldeias e pequenos povoados. Ainda não existiam vilas ou cidades no território onde hoje vivemos. Em 1500, os europeus chegaram aqui e começaram a formar vilas e depois viraram cidades. Os europeus não tinham gente suficiente para trabalhar na plantação de alimentos nos outros campos ou na produção, construção e prestação de serviço nas cidades. Então trouxeram pessoas da África. Os africanos que chegavam aqui eram obrigados a trabalhar sem ganhar nada em troca. E aí a gente vai ver depois como é que nós chamamos isso, né? Trabalhar sem receber salário. Nosso país se formou principalmente pela mistura desses três povos. Primeiro os indígenas que aqui já habitavam, depois os europeus que chegaram, né? E os europeus começaram a trazer, mandar trazer da África pessoas também que compuseram esses povos, né? Nosso povo brasileiro. Então, o nosso povo brasileiro tem como uma base a formação desses três povos. Os indígenas que aqui já habitavam, o europeu que chegou e depois os africanos, né? Que foram trazidos à força. Como viviam os indígenas no passado? Bem, quando os europeus chegaram ao Brasil, em 1500, encontraram milhares de pessoas. Eram os indígenas que estavam organizados em vários povos. Então não tinha só uma tribo, tinha várias tribos. Cada qual tinha seus costumes e culturas próprias. Mas havia costumes e atividades que eram comuns a todos. Então, mesmo tendo várias tribos, cada tribo tinha sua cultura e seus hábitos. Mas tinha alguns costumes que eram comuns a todas as tribos. Por exemplo, caçavam, pescavam, coletavam frutas e raízes, plantavam vegetais e faziam utensílios e armas, né? Que era o que eles precisavam para sobreviver na mata. A terra onde viviam pertenciam a todos, né? Então, veja, a terra era para todos. Não existia pessoa sem terra, né? Todos tinham terra. Havia lugar para abrigar todas as pessoas. E o trabalho era dividido entre homens e mulheres. Aqui a gente tem uma tela, né? Uma pintura que mostra como eles viviam, né? A forma como eles estão ali, né? Sem vestes. E dá para mostrar ali que eles ficavam em grupos, né? Não ficava só poucas pessoas, uma família com três ou quatro pessoas. Ficavam em grupos maiores, né? Aí nós vamos para a chegada do europeu. Então, até 1500, ele vivia desse jeito, né? Em pequenos povoados, em grupos grandes, muitas tribos. Aí chega, em 1500, o europeu, né? Em 1500, uma expedição portuguesa comandada por Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil. Essa expedição tinha por objetivo chegar às Índias para ampliar o comércio do Reino de Portugal. Mas desviou o seu trajeto de contornar a costa da África e rumou ao oeste. Dessa forma, os portugueses alcançaram as terras que depois foram chamadas de Brasil. E observe, tomaram posse, né? Então, chegaram aqui, já habitavam os indígenas, já existiam as riquezas naturais. E eles fizeram o quê? Tomaram posse. Então, a partir de agora, eu sou dona, agora eu posso explorar, né? Tomaram posse. Delas, e em nome de quem? Em nome de Portugal. Com o objetivo de explorar, né? Explorar os produtos que aqui existiam para vender na Europa. Devia ser um lucro muito grande, né? Porque não comprava, não havia tanto gasto, né? Era só chegar e tomar posse. Aqui nós temos um quadro também, né? Onde mostra, de um lado, os indígenas, do jeito que eles viviam, né? Sem vestes, e do outro lado, a esquadra de Cabral, né? Pessoas muito bem vestidas, né? Deve imaginar, vamos imaginar aí como os indígenas se sentiram, né? Naquele momento, pessoas muito... Aliás, os dois lados, né? O europeu também. Porque para o europeu, devia ser um escândalo as pessoas ficarem assim, sem vestes, né? Sem roupas. Eles estão bem vestidos e do outro lado, as pessoas completamente, assim, à vontade. Sem vestes, né? Então, esse encontro se deu, entre o primeiro encontro entre os indígenas e os portugueses, aconteceu no dia 22 de abril de 1500, quando os navios comandados por Pedro Álvares Cabral chegaram aqui no Brasil, né? Mais especificamente, na Bahia, em Porto Seguro. Aí vamos lembrar um pouco do que a gente viu até aqui. Quem era o comandante da expedição portuguesa que chegou ao Brasil? Vamos ver quem foi? Pedro Álvares Cabral. Em que data os portugueses chegaram ao Brasil? Vamos lá? 22 de abril de 1500. As mudanças no Brasil, né? Ao desembarcar em território brasileiro, onde os índios já habitavam, Cabral e seus companheiros de viagem acharam que estavam em uma ilha e, por isso, deram o nome de Ilha de Veracruz, né? Depois, o nome foi mudado para a terra de Santa Cruz. E, alguns anos depois, foi dado o nome de Brasil. Mas por que eles mudaram tantas vezes o nome, né? Porque, quando eles chegaram logo, meio a tanta água, tanto mar e, do outro lado, florestas, eles achavam que era uma ilha. Por isso que colocaram o nome de Ilha de Veracruz. Mas, quando eles pisaram em terra firme, eles perceberam que não era uma ilha. Aí, eles tiraram o ilha e deixaram mudar o nome para a terra de Santa Cruz. Aí, com o tempo, à medida que eles foram descobrindo, eles descobriram que aqui tinha muito pau-Brasil. Era uma madeira da época, né? E era uma madeira valiosa, porque era uma madeira vermelha, cor de brasa, e que da tinta daquela madeira servia para pintar tecidos, né? E a madeira também era utilizada. Então, eles, depois de tomar conhecimento disso, eles mudaram o nome para Brasil, né? Então, vamos ver aqui. O nome Brasil foi escolhido por haver no território brasileiro grande quantidade de pau-Brasil, árvore valiosa na época, porque fornecia madeira de alta qualidade e porque dela se extraía uma espécie de tinta vermelha, utilizada para atingir roupas, né? Como falamos. Os próprios indígenas ajudaram os portugueses a cortar e embarcar a madeira do pau-Brasil nos navios. Em troca, recebiam ferramentas, peças de roupa e outros objetos da Europa que eles não conheciam, né? Eles não tinham noção do que estavam fazendo, né? Dando uma madeira tão valiosa, né? Por algo bem inferior. Mas, com o passar do tempo, os portugueses começaram a forçar os indígenas a trabalhar para eles e a relação entre os dois grupos deixou de ser amistosa. Então, veja, antes o indígena era livre. Ele trabalhava para suprir as suas necessidades, né? Caçavam, pescavam, né? E plantava alguns vegetais. Aí, nesse momento, ele vai ser obrigado a trabalhar. Esse negócio não ia dar certo, né? Então, aí claro que essa relação de amizade que existia no começo já não ficou uma amizade tão grande assim, né? Já começou a surgir as desavenças. Para construir cidades ou plantar alimentos, os portugueses expulsaram os indígenas de suas terras, né? Olha aquela amizade do início, né? Então, aí já não existia mais essa amizade. Também tentaram forçá-los a trabalhar sem receber nada em troca, o que é chamado de escravidão. Lembra quando eu perguntei? Trabalhar sem receber salário é o quê? É escravidão. Infelizmente, ainda hoje, ouvimos de vez em quando alguns noticiários de trabalhadores que saem do seu estado e vão para outro estado pensando que vão ganhar bem quando chegam lá, trabalham a troco de comida e já entram no serviço devendo ao patrão, né? Infelizmente, ainda ocorre isso nos dias atuais. Como os indígenas vivem hoje? Bem, na época do descobrimento, o povo que habitava aqui eram os indígenas. Logo, a gente percebe que existiam muitas pessoas, né? Existiam muitos índios aqui no Brasil. O contato com os portugueses e depois com outros povos tornou difícil para os grupos indígenas continuar a viver do seu modo tradicional. Primeiro, porque agora, em contato com outras pessoas, eles teriam que começar a mudar o hábito de andar sem vestes, né? Começaram a usar roupas. Depois, mudaram também a alimentação. Os hábitos deles foram sendo modificados ao longo do tempo. Os indígenas precisaram sair de suas terras, por isso muitos costumes deles se perderam. Aqueles que decidiram viver nas cidades passaram a usar roupas, comprar alimentos e objetos industrializados. Então, veja, lembra, antes não precisavam eles comprar, né? Eles exploravam o que tinha na floresta e plantavam algumas coisas. Hoje, ele passa, devido a ele morar na cidade, não tinha mais como ele viver pescando e se alimentando de frutos e raízes, né? Então, tem que comprar alimentos. Então, uma mudança um pouco radical na vida dos indígenas. Alguns que se mudaram para áreas isoladas, no interior, começaram a vender alguma produção agrícola e extrativa ou artesanato próprio. Tiveram que se adaptar ao novo tempo, né? Já que não foram para a cidade, conseguiram vender alguns produtos, fabricar artesanatos e viver dessa renda aí. Atualmente, muitos grupos indígenas brasileiros defendem a volta de seus costumes, suas tradições e sua forma de vida. Ainda tem esses grupos que querem preservar, sim, suas raízes, querem preservar sua cultura. A mão de obra escrava. Bem, os indígenas não serviram para trabalhar de graça, né? Trabalhar sem receber nada. Trabalhar sem receber salário. Então, claro, os portugueses tinham que ver uma outra forma. Porque já que não eram eles que iam pegar no serviço pesado, né? Eles tinham que providenciar outra forma. O que foi que fizeram? Os portugueses vieram para o Brasil em busca de produtos para vender na Europa. Isso nós já sabemos, né? O primeiro produto que exploraram foi o pau-brasil, né? Que a gente viu lá no início da aula. Foi a primeira exploração. Logo depois, perceberam que a terra era fértil, né? E iniciaram a plantação de cana-de-açúcar, com a qual produziram açúcar e outros produtos. Olha como eles foram descobrindo o valor dessa nossa terra, né? O valor desse país nosso. Tinha muita riqueza, muita coisa inexplorada, né? Então, era hora de começar a explorar, né? Tomar posse de tudo. Como os portugueses não conseguiram trabalho escravo com os índios, decidiram trazer pessoas, por vezes, famílias inteiras da África para trabalhar como escravos. Pensem vocês, está uma pessoa, está inúmeras famílias morando num país. De repente, essas pessoas são colocadas em um meio de transporte e estão levadas para outro país. Que queira ir ou não. A força, né? Aí você vai, como se você fosse uma mercadoria, que você vai no supermercado, compra uma calça, uma blusa, aí você leva para a sua casa e você ali pode fazer com aquilo ali o que você quiser. Porque é seu, é sua mercadoria. Foi desse jeito que os africanos vieram para o Brasil. Então, os portugueses navegavam até a África e capturavam, ó, como se fossem animais, como se fossem bichos selvagens, né? E capturavam ou pagavam outras pessoas para prender os africanos que eram considerados como uma mercadoria, né? Como o exemplo que eu dei, né? Então, assim, pense, são pessoas, são seres humanos, mas eles são capturados, né? Para vir trabalhar no Brasil na mão de obra escrava. Eles eram trazidos em navios negreiros, né? Lembra que eu falei do meio de transporte? Navios negreiros. As pessoas não ganhavam nada e se tentassem fugir, recebiam cruéis castigos físicos, né? E muitos não suportavam, né? Muitos morriam. Aqui nós temos uma tela mostrando carregadores de café a caminho da cidade, né? Não devia ser perto, né? Esse trajeto. Imaginem, ó, o peso que eles carregavam. E ainda tinha algumas pessoas que ficavam fiscalizando, porque se alguém se queixasse de cansaço, né? Essa pessoa era castigada. Mesmo sofrendo castigos, os africanos nunca aceitaram a escravidão. Então, era difícil, era. Era difícil lutar, era difícil resistir. Mas os africanos não se conformavam com aquela situação. Muitos fugiam. Outros procuravam preservar suas tradições, que também eram proibidas. Então, assim, eles resistiam. Eles não se entregavam, né? Nunca aceitaram, assim, a escravidão, né? Como uma coisa que eles teriam que aguentar e sofrer e morrer e ficasse por isso mesmo. Não, sempre resistiram. Procuravam ir se adaptando do jeito que podiam, né? Nas crenças, na alimentação, né? Eles iam tentando manter a cultura deles. Quando um grupo conseguia fugir para áreas isoladas na mata, formavam quilombos. Que é essa palavra quilombos, palavra africana que significa união. Porque quem chegasse no quilombo, estava ali e se sentia protegido, né? Se sentia acolhido pelos outros africanos que estavam ali. O mais famoso quilombo foi o de Palmares, que fica no atual estado de Alagoas. Seu líder mais importante foi Zumbi. Algumas pessoas que não eram escravas também lutaram contra o tratamento que era dado aos africanos. Passaram a defendê-los e iniciaram a campanha para que eles fossem libertos. Esses brasileiros eram chamados abolicionistas, né? Então, assim, mesmo não sendo africano, mas teve muitas pessoas, muitos brasileiros que não aceitavam aquela forma de vida que os africanos viviam aqui no Brasil, né? Então, começaram a realizar campanhas para tentar mesmo conseguir a liberdade dessas pessoas. As fugas e outras ações de pessoas escravizadas, somadas à luta dos abolicionistas, resultaram no fim da escravidão no Brasil. Então, a escravidão no Brasil não veio de presente, não, gente. Durante muito tempo se achou que a escravidão foi um presente. O fim da escravidão no Brasil, né? Quando eu estou me referindo a isso, ocorreu no dia 13 de maio de 1888, quando a princesa Isabel, filha do imperador Dom Pedro II, assinou a Lei Áurea. Aqui nós temos o Quilombo dos Palmares, né? Como eu havia falado, as pessoas que conseguiam chegar aí, elas eram acolhidas e elas se sentiam amparadas, fortalecidas, né? E aí nós vamos para uma atividadezinha aí para refrescar a memória. De onde vieram os escravos? Vamos ver aí de onde? Então, eles vieram da África, né? O povo africano, né? Eles vinham da África. Quem foi zumbi? Ele foi o principal líder do Quilombo dos Palmares, né? E hoje ele era situado onde hoje é o estado de Alagoas. O que levou à assinatura da Lei Áurea? Às fugas, outras ações dos escravos somadas à luta dos abolicionistas. E aí a gente vê aqui agora a vinda de outro povo. Porque o Brasil é uma terra de muitas culturas, de muitos costumes, de muitos povos. O nosso povo é um povo diferente porque nós herdamos características de outros povos, né? E aí nós vamos ver aqui. Com o fim da escravidão, os africanos e seus descendentes se tornaram livres. Livres. Mas não tinham onde morar, nem comida, nem trabalho. Olha que liberdade, né? Uma liberdade assim, sem nada. Então, ficando completamente desamparados. Os fazendeiros, em vez de contratar os escravos libertos, preferiram contratar pessoas que vinham da Europa e de outras regiões do mundo, como China e Japão. Claro, se os fazendeiros estavam aborrecidos, se antes eles tinham trabalho escravo, não precisavam pagar a mão de obra, eles iam dar serviço para essas pessoas que conseguiram essa liberdade? Claro que eles não iam fazer isso. Iam preferir contratar pessoas de fora, né? De outros lugares. Milhares de trabalhadores, principalmente da Itália, da Alemanha, da Espanha e de Portugal. Então, essas pessoas eram que eram contratadas pelos fazendeiros. Por isso, a luta dos afrodescendentes por melhores condições de vida continua até hoje. E quando eu falei ainda aqui que a escravidão ainda existe em alguns lugares até hoje, não só a escravidão do africano, não. Existe a escravidão com o homem branco também, né? E ainda há, infelizmente, ainda acontece. Indígenas, europeus, africanos e outros povos que ocuparam o Brasil ajudaram a formar nosso país. Cada grupo tinha costumes e tradições próprias, uma cultura diferente. Com tantas contribuições, nosso país apresenta hoje uma grande riqueza cultural fruto dessa mistura de diferentes povos, como eu falei. Influência em todos os aspectos, né? Na característica física do povo mesmo, na música, na alimentação. Então, em todos os aspectos, existe essa influência de vários povos que formaram o nosso país. Hoje, os afro-brasileiros representam quase metade da população do Brasil. E sua influência é marcante, né? Na música, dança, língua, culinária, no folclore e outras manifestações culturais. Aqui nós temos, ó, manifestações culturais aqui. A festa de Parintins, no Amazonas, né? Onde existe uma... é uma festa grandiosa, onde... dos bois. E ali, uma festa alemã. É que no Brasil, como tem pessoas de outros países, algumas pessoas conservaram seus costumes, suas tradições, né? Aderiram também à cultura brasileira, também, mas não esqueceram lá as suas raízes lá, né? As suas raízes culturais, né? Conclusão, o que vimos na nossa aula de hoje. Nós vimos nosso país, o Brasil, né? Como viviam os indígenas no passado, antes de 1500 e depois de 1500. A chegada dos portugueses, as mudanças no Brasil, como os indígenas vivem hoje, né? A mão de obra escrava e a vinda de outros povos. Aqui nós temos nossas referências. Eu espero que vocês tenham gostado e que façam a reflexão sobre a aula de hoje. Por hoje é só. Até a próxima. Tchau.